Para retirar a minha boiada da fazenda, eu preciso de estradas boas, estradas bem encascalhadas, estradas que tenham as fontes levantadas, estradas que possam transportar com segurança essa boiada. E agora tem, viu, seu Osvaldo? O Patrulha e as Mecânicas Regionais chegou a São Miguel da Araguaia e já está transformando as estradas municipais da Zona Rural. Vai melhorar muito a nossa safra, eu tenho que carregar os trens, viu, com as estradas tudo arrumadas, tudo bem patrulhadas, é muito bom. Nós estamos bem no auge da nossa safra de boi, vindo aí agora a safra também saindo de grãos, começando a sair também, então ela vem num momento muito importante para a gente. A cidade é uma das beneficiadas com um programa que conta com 14 máquinas locadas pelo Estado, incluindo operários e todo o serviço de manutenção dos equipamentos e combustível. Os benefícios são inúmeros. A gente vai transportar os produtos e os alunos, a produção dos municípios, para traçar a integridade dos municípios, para a pecuária, o transporte escolar, a localização da industrialidade e a interligação entre os afetamentos e o povoado. A interligação está de hoje, então é um problema fantástico. É um momento em que os prefeitos estão sofrendo aí, devido à ação das fortes chuvas que tivemos e que as escadas de cidade estão encarregadas. Então é muito importante e muito, assim, gratificante nós podermos contar com o governador que tem um olhar voltado para os municípios pequenos.